A mesa do jantar já está pronta Aqui tem pãozinho, se os meninos quiserem Tem bolo mesclado, bolo de cenoura Tem banana Eu já deixo essa banana já pro café da manhã Se o Peter quiser comer antes de dormir também um pouquinho Ali tem pãozinho doce, aqui tem bolachinha de sal Que os meninos amam pra tomar café da manhã Eu já deixo tudo pronto, gente, né? Na noite anterior, já coloco a janta Já deixo pro café da manhã, ali tem panetone, pão de forma Acho que tá faltando a Nutella Aqui tem margarina Biscoitinho de queijo Aqui dentro, ó, tem cuscuz pra jantar Com ovo e carninha, ó Aí já deixo na Já deixo na marmita, né? Porque daí mantém a temperatura Então essa é a mesa Eu já deixo pronta pro dia seguinte, depois que os meninos, né? Jantam, eu tiro os pratos, depois reponho Já deixo aqui a madeira de água do Peter de suco Depois eu reponho a água e coloco essa madeira Do lado da caminha dele Então, ó, mais ou menos assim Aqui tem água E copa que tem água gelada Já pra não precisar sair da mesa E isso aqui facilita muito a minha vida Aqui tem a cadeirinha do Peter Então, esse é o mesmo pouquinho da nossa rotina da noite Que vocês vão conferir Onde é que coloca a fralda, Peter? Coloca, Peter Joga a fralda Pronto, agora vamos tomar banho Chupeira Chupeira Marbeira 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 Deixa eu ver, Marbeira Ligar o chuveiro Agora vou tomar mil quente Então, você aí Coloca mais pra mim Isso Já tomou banho Banho Um banho, né? Agora vou colocar a roupinha de dormir E a fralda Vamos colocar a fralda e a roupinha de dormir? Você quer me... Vamos comer primeiro, né? Mamão Manda beijo Uma coisa que eu sempre faço É deixar a fralda E o pijaminha dele Já fica aqui prontinho na compra Já pra facilitar, né, Pipe? Pra gente andar bem rapidão É É Mamãe vai tomar banho Vocês esperam e não dormem Pra poder jantar, tá bom? Tá bom Mamãe vai tomar banho Já vem Gente, eu já tô aqui no banheiro Vou aproveitar que a Pérola tá dormindo O Peter já tomou banho Como vocês viram Coloquei ele sentadinho aqui Eu vou mostrar pra vocês E o Peter tá sentadinho aqui no vaso Pra mamãe tomar banho Tá segurando a toalha da mamãe, tá? Tá E o cabelo já bagunçou, né? Já bagunçou esse cabelo Vamos arrumar de novo Não tinha o cabelinho Você quer segurar? Dá a toalha pra mamãe E segura o seu escurrinho Pronto, tem que ter o cabelo Vai enquanto a mamãe toma banho Então eu vou tomar banho bem rapidinho Porque a Pérola já vai acordar E eu quero ver se eu ainda consigo Colocar a janta dos três Antes dela acordar Gente, já tomei banho Agora eu vou chamar os meninos pra jantar Vamos jantar? Vamos, vamos Antes que a Pérola não acorde Vamos, vamos Ele já tá aqui pertinho da cadeira dele Agora é correria Música 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 Eu já aproveitei Já coloquei o lanchinho dos meninos Pra eles tomarem café da manhã assim Vou pegar aqui as tampas Outra, só colocar a colherzinha aqui Deixa eu pegar Vou passar aqui o bolinho Pra colocar a colherzinha Colocar aqui também A água já levei pro quarto O Peter levou E agora eu vou deixar lá Enquanto isso, ó Eles tão jantando O Peter tá jantando aqui É uma correria, gente Pra dar conta de tudo Antes da Pérola acordar E eu coloco aqui, ó Volta a água A água já tá aqui em cima Vou colocar as duas águas aqui Prontinho A cama deles também tá pronta Tudo certo Agora é só eu jantar Aqui no quarto do Peter Falta só Ele já tá pronto Aqui pra mim ficar Eu vou colocar o ninho da Pérola aqui Pra ver se esses primeiros dias Facilita um pouquinho Agora eu vou aproveitar Pra jantar Porque ela não acordou ainda Não é 19 horas Eu tenho que jantar até 19 horas Porque ela acorda Geralmente esse horário Então se eu conseguir Todos os dias Eu quero comer mais carne Você quer mais carne? Eu tô com muita carne grande Então como eu tava dizendo Eu tenho que conseguir Que todo mundo Tome banho E jante Pelo menos Os meninos e eu Antes das 19 horas Se todo mundo jantar Tomar banho e jantar Até as 19 horas Ai, a missão da noite Vai tá quase que cumprida Porque colocar os dois Pra dormir é bem facinho Então vamos lá Que agora eu vou jantar Bem rapidinho Pita já comeu o bolo Agora tá comendo cuscuz, né Pita? Eu me ensinei ele a comer sozinho Essa semana eu nasci, né meu amor? Eu já come sozinho O neném tá mimindo Pietinho agora acabou De comer um pedacinho de bolo Né Pietinho? Tá gostoso? Vamos colocar o prato na Pia Pita Você também quer levar O Pita quando ele termina de comer Ele coloca ali o prato Vamos Pianinho 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 E a mesa do café da manhã E a mesa do café da manhã Tá praticamente pronta Vou guardar o suco Aí amanhã eu faço uns ovos mexidos Coloco o presunto e queijo na mesa E missão comprida de café da manhã também Você não quer comer mais nada não, meu amodinho? Quer tomar cuco? Tá de manhã? Tá de manhã? Você quer um pedaço? Tá de manhã? Tá de manhã? Boa noite, meus amores Daqui a pouco eu dormi, hein? Vamos, Pita, vem Vem, mamãe Vem, Mimí Vem Vem Vamos guardar as bolinhas lá no palhaço? Pra Mimí Vamos? Hum Boa noite Vem, Pita Vamos Vamos Mamãe já vai, viu? Vem Vem Mimí Mimí, vem Pia Pia foi Mimí Agora você Vem Pia Foi Mimí Agora é o Pita Vamos Vamos guardar o Pia Vamos A mamãe vai fechar a porta Vamos Você não quer que eles vão dormir? Não Não Pronto Vamos pro seu quarto agora Ai, meu Deus Vamos, Pita Todo início de nova rotina é assim, né, gente? Alguma coisa sempre acontece A Pia ainda tá dormindo Já era pra ter acordado Mas eu vou aproveitar Pra ela tá dormindo E colocar o Pita pra dormir Que vai ser muito mais fácil Essa rotina assim Ó, Pita, a mamãe vai deitar aqui, ó Pia Pia vai dormir Vem, Pita Vem, Pita Ó, a mamãe vai mimir Vem, Pita Vem, Pita Eita, minha gente Ele gosta muito dos meninos Vamos? Deixa a porta aberta aí Então vem, vem Mãe deixa aqui também, vem Pronto Pronto Isso Obrigada Obrigada Tudo o contrário Então vamos agora Onde é que é? Hein? Colocou, Pita? Colocou? Vamos deitar ali na caminha, vamos? Agora, gente Eu vou tirar o flash Pra ele poder dormir O Peter acabou de dormir Olha que meus brincos Ai, aqui No chão A água dele já tá ali E por enquanto Eu vou ter que ficar aqui Dormindo com ele Porque eu estou sem Babá eletrônica Então não tem como eu dormir No meu quarto Deixar ele aqui sozinho Mas vou colocar o ninho Da pérola aqui Como a pérola ainda tá dormindo Eu vou aproveitar Pra tirar esses pratos aqui da mesa Lavar Os pratos E Já repor Já colocar pro café da manhã Isso aqui não era pra dar aqui Porque como eu tô gravando o vlog Eu tava usando Lavar também a mamadeirinha do Peter E deixar já tudo organizado pra amanhã Correr agora antes que ela acorde Prontinho Já coloquei os pratos E agora eu corri Porque quem acordou? Pérola acordou Pérola acordou E se vai gostar Calma 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 Psss 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 Hora do banho da princesa Hora do banho da princesa Gente Psss Psss Pshs Pass Pschool P philosophers Pska P energía Puchar Amém. A missão da noite praticamente cumprida, os meninos também já estão dormindo. Agora eu vou colocar o peitrinho direitinho aqui no travesseiro. Vou envelhar também aqui a perninha. Prontinho. Ai gente, só eu sei quão estou feliz em ter conseguido vencer esse primeiro dia sem minha mãe aqui. Meu marido também não está em casa. Porque vencer sozinha essa rotina noturna é assim maravilhoso. Quem tem mais filhos sabe disso. Não é fácil ficar com dois bebês sem ajuda de ninguém, principalmente na rotina da noite. Quando eu falo ajuda de ninguém eu não estou dizendo ajuda com a casa. Mas eu estou falando justamente em ajuda com os bebês. Com o que é preciso fazer com eles. E eu estou muito, muito, muito feliz. Meu leima agora é vencer um dia por vez. E esse é o primeiro dia que eu venci. Sem a minha mãezinha estou sentindo tanta falta, tanta falta dela. Mas ela precisava voltar. Ela ficou comigo mais de 30 dias. Eu não sei o que teria sido se ela não estivesse aqui. Mas ela me disse antes de sair que eu precisava vencer um dia por vez. Igual na época quando eu tinha só os gêmeos. Inclusive, eu estou fazendo muitas coisas que eu já fazia na época dos meninos. Claro, né? De uma maneira melhor. Porque agora eu já sou mãe de quatro. Então, tudo é mais fácil. O segredo que eu posso dizer para outras mamães que precisam dessa dica é vencer realmente. Como a minha mãe falou um dia por vez. E tentar ser o máximo organizada possível. Sem organização. Vencer um dia com mais de dois filhos. Acho que com mais de um já é mais difícil. Porque com um você coloca no colo. Se der errado você faz as coisas, né? Com o bebê no colo. Mas com mais de um filho não é possível. Vira tudo uma bola de neve. Então, eu só acho que eu estou conseguindo devido a minha organização. Então, essa foi minha rotina de hoje à noite. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Não se esqueçam de clicar em gostei. De compartilhar esse vídeo. Se você é novo por aqui. Se inscreva no nosso canal. Vai ser um prazer enorme ter você aqui comigo. Ter você aqui acompanhando a nossa família. O nosso dia a dia. Tá bom? Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.